Quero te amar de noite Teu homem apaixonado Não fico mais sozinho Te quero do meu lado Quero te amar de noite Te quero todo dia Menina, teu sorriso Me faz bem, me alivia Sou teu menino Teu homem apaixonado Não fico mais sozinho Te quero do meu lado Eu quero teu amor Quero só um pouquinho Teu corpo, teus abraços Teus beijos, teus carinhos Por mais que você negue Eu sei que tens aí O peito, o coração Querendo me seduzir Quero te amar de noite Te quero todo dia Menina, teu sorriso Me faz bem, me alivia Sou teu menino Teu homem apaixonado Não fico mais sozinho Te quero do meu lado Quero te amar de noite Teu homem apaixonado Me faz bem, me alivia Sou teu menino Sou teu menino Teu homem apaixonado Não fico mais sozinho Te quero do meu lado Eu quero teu amor Quero só um pouquinho Teu corpo, teus abraços Teus beijos, teus carinhos Por mais que você negue Eu sei que tens aí No peito, no peito No peito, no coração Querendo me seduzir Quero te amar de noite Te quero todo dia Menina, teu sorriso Me faz bem, me alivia Sou teu menino Teu homem apaixonado Teu homem apaixonado Não fico mais sozinho Te quero do meu lado Música